Alão, grande jogo, jogo pegado, aprovado e vencendo 5x3 a equipe do Lato Cínio. A gente quer jogar um negócio, vocês falaram detalhes desse jogo, a gente já recuperar, comemorar essa vitória também, preparar para a última rodada da primeira fase do veterano, aí sabe o que vem contra a equipe da Nubia, né? É, um bom jogo, né? Só que a nossa equipe deixou muito a desejar na partida de hoje, não colocou o ritmo de jogo, não se posicionou, tomou alguns gols de bobeira ali, coisas que a gente tem que acertar, tem mais uma rodada ainda dessa fase para acertar, porque depois é mata-mata, depois não dá tempo de errar mais e recuperar. Agora é fazer algum treino dessa semana para acertar esses defeitos aí, que a gente está tendo durante o campeonato todo, para chegar quando dá novo, fazer uma boa partida e depois ir para o mata-mata e buscar o que a gente quer. O que a gente almeja, que é a semifinal em primeiro e depois a final. E consequentemente o título, agora tem que acertar isso aí, não pode ficar correndo dentro da partida, correndo atrás, sempre atrás do placar, sempre sofrendo, a gente faz muito gol, tem bastante oportunidade de fazer gol, mas está tomando gol muito bobo, né? A gente no campeonato todo está tomando cada gol aqui, então ainda tem um tempo para recuperar e se acertar, mas durante a semana nós vamos fazer alguma coisa para acertar isso aí. E sabe o que vem, promete, né? Clássico, né? A Provalho e Danube. É, sabe o que vem, é um bom jogo, né? A Provalho e Danube é sempre um grande jogo. Então, gente, por isso que eu falei, agora essa semana a gente tem que acertar para não cometer os meus erros. E contra o Danube, contra esse time considerado um pouco grande aí, não dá para bobear que você não consegue alcançar no placar com tanta facilidade. Hoje foi um exemplo, a gente se bateu dentro de campo, sofreu, mas agora contra o Danube é ficar postadinho, acertar ali na marcação, acertar passe. Os erros que a gente teve hoje não dá para errar contra o Danube para fazer uma boa partida. Evandro, um grande jogo de gol pegado, apenas a última rodada, a primeira fase, vencendo a equipe do Latino, pois 5x3. E agora a gente comemora essa vitória também, a reunião é a passar, porque já no próximo sábado tem jogo pegado contra a equipe do Danube, né? É, hoje mais um, né? Um jogo atípico. Voltando agora, em contusão, senti muito. Ajudei a equipe no máximo e se preparar para sábado, que é um clássico que vai para a Evandro aqui, na região. E com certeza, né? Se hoje for pegar, imagina o sábado, com certeza contra o Danube, eu prometo. É verdade. Com certeza vai dar um grande jogo, esperando sair com a vitória e conseguir três pontos para ter uma boa classificação e chegar bem nos Matamás.